Voz XG não vai mais chamar, mas quem que me não é você, achando que eu ia sofrer Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado, caro, nem olho pras fotos que cê bota com esse otário Se isso fosse bom, era presente e meu passado, é melhor com todas do que mal acompanhado Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas, tô com as delicinhas curtindo na revoada Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas, tô com as delicinhas curtindo na revoada Namora, otária, namora aí Mas alguém me segure E aí, tu, mano, tá derrubando? Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Nem olho pras fotos que cê bota com esse otário Se isso fosse bom, era presente no passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora, otário, namora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo das madrugada Tô com as delicinha curtindo na revoada Namora, otária, namora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo das madrugada Tô com as delicinha curtindo na revoada Dentro da revocicada Tocando os cobaias e jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mete marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories portando em agotada Esse forte santa mas eu sei que cê é safado Se faz de santa mas eu sei que cê é safado Tocando os cobaias e jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mete marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories portando em agotada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta aproveita o momento curte a vida Que é motel de luxo entra na evoca que eu vou te levar pro momento Pra gravar nem gravar é postar no instagram se não é brega com os meus contatos Vamo viver o momento Saco tá aqui tu tão mais santa aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do escoba 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 Às vezes só quero um beijinho, na mão né, só quero Te pego com muito prazer, na solidariedade você quer e eu quero Sabe que o pulo é pra vesco, sabe que o pulo é pra vesco Só vou te pedir uma coisa, sobe, 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 sobe Pede a ela, pode Você fica só sonhadinho Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu problema, toma Deixa eu botar meu boneco Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu sou o Rei, o Papo, eu sou o Rei Toma, 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 tem cachorro mais famoso Veio o Michael Jax, eu sou o Rei, o Papo, eu sou o Rei Toma, 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 tem cachorro mais famoso Quem é o Teorilo, tô no Fábio, Flávio, Flávio, Flávio Desfadinha, o Reu, o Reu, o Acordo, o Renan da dona favela E o Lombo, querido, policial, teorão, teo do Dica Eles não rir de pra ninguém Tá na mão com bala nota de C Pra zão ele Theist Heidu isp Pra zão ele Theist La magata, é pra foda Na magata, chama chuta Toma 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 Tom Eu sou o rei, eu sou o rei, cacho, cacho famoso Eu sou o rei, eu sou o rei, cacho, cacho famoso Eu sou o rei, cacho, 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 cacho Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Você não aguenta porque vem, deixa a minha dançar Vai, vai, vai dançar Vai, vai, vai dançar É, 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 nas meninas O mundo vai dançar Aquele que não dança vai escolher o chumbo Vai, 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 vai O Pikachu lançou, essa moda vai pegar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar É, 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 é Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadeira Tá possuída a cadeira Tá possuída a cadeira Tá possuída a cadeira Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadeira Ela vem na cavalgada Toda tatuada É chicana É chicana Toma, 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 toma Coixa, coixa, coixa a cavala Toma, 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 toma Coixa a cavala Toma, toma, toma Toixa, coixa, coixa a cavala É chicana Toma, 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 toma E chicana Minhinizo desce, senão eu fui o foco Eu tento acabar com a cancha a tira no unexpected E eu tento acabar com a pessoa e o homem E ele vantá-la Com a cancha A cancha tá volta E se eu já te disse um oufato ladrão, um oufato mortel Vai se acabar Vai se acabar Vai se acabar Vai se acabar Tá carente porra? Tá carente porra? Tá carente porra?